Eu sou a Maria Raquel Passos Lima, sou professora de Antropologia da UERJ, do Departamento de Antropologia, do Instituto de Ciências Sociais, e eu participei de uma chamada do ERC, CONFAP, CNPq, uma chamada para uma bolsa de mobilidade curta, para integrar projetos financiados pelo Conselho de Pesquisa Europeu. E aí tinha uma lista de projetos financiados, e dentro dessa lista eu encontrei um projeto muito próximo das pesquisas que eu fazia aqui, que eu faço aqui, que é voltada para a temática de pensar os resíduos da perspectiva das ciências humanas. Eu coordeno um laboratório de pesquisa na UERJ, chamado Resíduo ao Lab, que é o Laboratório de Estudos Sociais dos Resíduos, e aí eu vi que esse projeto muito afim com o que eu fazia aqui era uma oportunidade para tentar essa application, para aplicar, para passar de 15 a 3 meses, nesse caso, na Finlândia. Era um projeto da Universidade de Tampere, na Finlândia, e o projeto que se chama Waste Matters. Então, primeiro eu mandei um e-mail para o investigador principal, que é o Oli Fitnen, e a gente trocou e-mails e combinou um Zoom. E aí, nesse Zoom, eu já fui bem preparada, assim, em termos de leitura do edital, do que precisava para passar para ele, as condições, e ver se seria possível, se teria possibilidade, e se ter interesse também, da perspectiva dele, do grupo dele, de integrar uma pesquisadora brasileira nessa pesquisa. Então, eu acho que a principal vantagem dessa bolsa de curta duração, primeiro, é que ela proporciona realmente uma troca intelectual, um diálogo, e torna a produção brasileira, no meu caso, fluminense, conhecida nos centros de pesquisa do Norte global. Então, eu fui para lá, eu apresentei um seminário com a equipe da Universidade de Tampere, e eu tive várias reuniões com membros diversos da equipe, e pude conversar e trocar, e ter um diálogo franco sobre o que nossas pesquisas têm em comum, e tanto as semelhanças, quanto as diferenças. Essa bolsa de curta duração também foi fundamental para mim, que sou uma mãe, cientista mãe, e que, com uma filha pequena de quatro anos, não poderia ficar uma duração muito longa, mas eu fiquei 20 dias, e eu tive essa possibilidade por conta dessa mobilidade curta da bolsa, então, eu apliquei pela Faperge, a Faperge forneceu as passagens aéreas, e também uma bolsa de permanência para eu ficar lá, porque tem essa diferença em termos do câmbio, do dinheiro, então, é importante ter um aporte para a gente se sustentar lá, e da parte da universidade de lá, também eles forneceram acesso às instalações, o trânsito, as passagens de trem, de um lugar para outro, e outras coisas, então, teve uma contrapartida, e foi uma experiência também, pude fazer parte do campo lá com ele, eu fiz uma visita de campo ao centro de disposição de resíduos lá, na Finlândia, que era um ex-AT, eu fiz uma entrevista com a gestora lá do centro de triagem, então, isso foi muito legal, de poder também fazer parte da pesquisa, e fazer pesquisa em conjunto lá, e eu acho que o que facilitou a aprovação para essa chamada, no meu caso, foi uma convergência muito grande entre as minhas pesquisas e essa pesquisa financiada lá, então, eu deixei muito claro, assim, no projeto, o que que convergia, o que que era a convergência de perspectivas, né, tanto em termos metodológicos, baseado em pesquisa de campo, quanto uma perspectiva mais teórica, né, de pensar os resíduos a partir da sua materialidade, para entender a composição, né, e os efeitos disso, dessas relações, desses fluxos no mundo, mas também procurei enfatizar bastante como que a minha, o meu projeto, e a minha pesquisa, e a minha perspectiva poderiam complementar o projeto e a proposta do projeto financiado, né, então, eu acho que uma dica, assim, né, é mostrar como você pode acrescentar, somar e complementar esse projeto a partir da pesquisa feita aqui no Brasil, né, e eu acho que isso é muito bom, porque proporciona essa troca, de fato, né, intelectual, acadêmica, e torna a nossa pesquisa feita aqui conhecida, mais conhecida lá, né, que muitas vezes tem uma certa, né, uma certa barreira, seja pela língua, quando a gente publica em português aqui, ou, enfim, lá também tem muitas outras, né, outros canais, né, de acesso, de financiamento, de tudo, e às vezes as nossas pesquisas não chegam lá, mesmo tendo uma qualidade muito boa, né, principalmente na área das ciências sociais, da antropologia, a gente tem uma produção muito boa, mas não circula tanto quanto eu acho que deveria, e essa chamada proporciona, né, essa integração e essa troca. Eu acho que também tem um diálogo franco, né, com o investigador principal sobre os limites, né, as limitações e as perspectivas, e com o que você pode contribuir, e com o que ele poderia contribuir, é bom, assim, né, e rolou um diálogo bem franco pelo meeting, né, antes, pra ver se valeria a pena submeter a chamada, e eu fui muito bem acolhida, assim, né, a proposta foi muito bem recebida, e lá também fui muito bem recebida, assim, então, essa possibilidade também de você ir em outros lugares, em outros contextos, em que estão, em que as cientistas e pesquisadores estão fazendo coisas muito semelhantes, né, é bom você mudar o contexto, né, eu acho que ter ficado lá esse tempo abriu muitas perspectivas e em termos de questões de pesquisa também, né, conceitualmente, assim, academicamente, foi muito frutífero ter estado lá também, e visto essa, né, as questões que eu me coloco aqui, que eu penso e analiso aqui, numa outra realidade, né, então, isso foi bem legal. Só que foi uma bolsa de curta duração, e a gente, né, uma das questões era como que a gente poderia desdobrar, né, e estender um pouco esse diálogo, e essa troca, e essa parceria, pra além do período da mobilidade. E aí, uma das possibilidades, né, foi justamente a gente pensar em atividades em conjunto, então, a gente tá trabalhando, né, numa proposta pra um dossiê, né, pra publicar um dossiê numa revista internacional, justamente uma proposta que integrasse, né, os dois projetos, isso seria, né, continuar com esse vínculo, mas também propor uma parceria mais formal, né, via um acordo, né, de cooperação entre as duas universidades, né, alguma coisa que pudesse firmar e materializar essa troca iniciada, né, e proporcionada por esse edital. Então, isso é uma coisa que tá caminhando, né, que é possível de fazer, e a partir daí, né, eu acho que uma coisa importante é que abre um pouco o nosso olhar e a nossa perspectiva pra várias possibilidades e oportunidades de financiamento, né, de bolsas e de pesquisas que existem, e muitas vezes a gente não tá muito ligados, né, muito cientes de todas essas possibilidades que tem dessas oportunidades, né, no meu caso, né, foi um colega meu que deu a dica, né, que tinha visto essa chamada e tinha visto que tinha um projeto, né, que era muito, né, na minha cara e que, né, eu poderia ver pra ver se era uma oportunidade e foi assim que eu descobri e funcionou, né. Uma das questões que foi um pouco mais problemática, né, e que eu acho que é bom ter em vista é que normalmente, assim, né, tem a possibilidade de atrasar a divulgação dos resultados do edital. E aí, no meu caso, como eu, a gente tem que estabelecer um calendário, né, um plano de trabalho, e eu propus a primeira data possível pra ir, que era em maio, né, desse ano, como o meu cronograma do plano de trabalho. Só que aí, é, os resultados, né, não saíam da chamada e tava quase chegando a época que eu, né, que eu deveria estar indo e os resultados ainda não tinham sido divulgados pra saber se eu tinha sido aprovado ou não. Então, talvez, né, seja bom pra quem vai pleitear e pra quem vai tentar não botar, né, numa data muito, na primeira data possível, né, dessa janela pra dar um tempo, né, da chamada sair e dos procedimentos burocráticos, né, serem resolvidos pra não ter não ter que passar tanta emoção, assim, como eu passei. Mas deu tudo certo e foi uma experiência muito boa. Pra UERJ é bom, assim, né, pra universidade onde a gente tá filiada, né, é muito bom porque é a nossa produção, né, que tem um impacto, assim, né, que tem a possibilidade de ser conhecida e de, né, circular mais e pra gente também é muito bom porque a gente também conhece outras pesquisas, outros contextos e assim funciona, né, a produção científica de uma maneira mais orgânica, eu acho, né, essa troca presencial tem vários níveis, assim, que favorece, inclusive estímulo, né, a gente fica mais estimulado, assim, fica mais animado, né, quando muda um pouco o contexto e tem essa experiência, eu acho que é muito válido, recomendo a todos a fazerem, a tentarem, porque, né, é uma experiência muito produtiva em vários sentidos. E aí E aí E aí